A Carteira Vazia Olá pessoal da TV Evangelizadora Hoje nós estamos no nosso primeiro dia do Avivai Já fomos tremendamente abençoados com os nossos irmãos da banda Manancial E para finalizar a noite nós tivemos a presença do nosso querido irmão Lázaro Irmão, primeiramente eu queria te dizer que é um prazer te receber mais uma vez na nossa cidade E é uma honra te receber pela primeira vez na nossa igreja Nós vimos que você cantou Quem Era Eu Então diz aí para a gente, quem era o Lázaro antes e quem é o Lázaro agora? É, a grande diferença é a maturidade É a inexperiência E inexperiência ainda com o agravante de ter a vida direcionada pelo engano E hoje, depois que a gente encontra Jesus Jesus nos mostra caminhos onde a nossa vida é totalmente restaurada Eu mesmo, uma das coisas que eu mais agradeço a Deus Uma das maiores mudanças É a minha amizade com a minha família A minha relação com os meus pais A minha relação com as minhas filhas A minha relação com a minha esposa Eu aprendi em Cristo Jesus A dar a minha vida pelos meus Eu aprendi com Jesus que O melhor da vida É o fato de você existir Melhorar a vida das pessoas que te cercam Acho que é o grande lance de se viver É você ter a certeza de que se você não estivesse aqui nessa terra A vida das pessoas que estão ali naquele círculo Não teria sido tão boa como é pelo fato de Deus ter te trazido para aquilo ali E a recíproca é sempre verdadeira Eu não sei o que seria de mim sem a minha família, sem os meus amigos Então, eu era uma pessoa só E hoje eu faço parte de uma comunidade Amém, glória a Deus Nós sabemos que nessa época do ano Nosso país, ele vive o carnaval Nós sabemos o quanto Principalmente a cidade de Salvador Você que participou da Banda Olodum Sabe muito bem como é que isso funciona Então eu queria saber para você Qual o sentimento hoje De quando você participava antes dos carnavais de Salvador Com a Banda Olodum E de hoje você louvando ao Senhor Nessa época do ano Porque apesar de você ter se convertido Você não deixou de louvar ao Senhor nessa época Então eu queria saber para você Qual o sentimento? É algo muito poderoso Eu, por exemplo, amanhã Eu vou estar tocando na Praça da Sé Em meio ao carnaval Com a Igreja Batista da Independência É um evangelismo fantástico que acontece E eu me sinto muito honrado Por Deus Por poder estar participando dessa festa Em relação à diferença A música popular Ela é uma música que consegue fazer as pessoas dançarem Existem algumas músicas que até conseguem alegrar algumas pessoas Mas você nunca vai ouvir falar Que uma pessoa ouviu uma música De um grande cantor popular E a vida foi transformada Por melhor que seja Então não é uma crítica à música popular Mas não transforma a vida das pessoas As pessoas até choram As pessoas riem As pessoas sentam nos bares As pessoas vão para as festas Elas dançam Mas você nunca vai ouvir alguém falar Que pegou um CD de uma banda baiana E a vida foi transformada Que a mentalidade mudou Que a família foi transformada Que os filhos foram transformados Então a mensagem do evangélico Ela é muito mais audaciosa E eu gostaria de repetir Que não é uma crítica à música evangélica Só que à música popular Mas a música evangélica Ela tem uma outra proposta Aliás, eu acredito que Até conselho a você, meu amado irmão A gente não tem como comparar a música evangélica Com a música popular Porque é uma proposta totalmente diferente O cidadão que faz a música popular E eu já fiz isso O grande interesse é levar as pessoas À prostituição Às vezes as pessoas brigam Por incrível que pareça No Lodum O sinal que a música seria sucesso Era a quantidade de brigas Que a música tinha o poder de provocar Imagine E você vê que hoje A gente cantando louvores a Deus E eu fico feliz Porque a gente ouve o tempo inteiro As pessoas dizendo que a vida mudou Eu quando comecei a cantar na igreja Isso pra mim foi um baque Porque eu nunca ouvi isso no mundo Nunca Eu acredito que cantor do mundo Mundano nenhum nunca ouviu As pessoas podem até dizer Que são fãs Ter foto no quarto Aliás, tem uma galera muito bonita Que canta a música popular Mas nunca vai dizer Olha, depois que eu ouvi essa canção A minha vida mudou Então Se porventura Esse áudio Ou esse vídeo Chegar aos ouvidos De alguém Que ainda Não fez um compromisso com Deus Eu lhe dou um conselho Pare pra ouvir uma música evangélica E veja o que Deus pode fazer Por fora E por dentro de você Através dessas canções Amém Glória a Deus Agora A gente sabe que quando Alguém do nosso meio Alguém evangélico Pensa em seguir a carreira política A gente sabe que existem muitas críticas E eu acredito que você deve ter enfrentado Muitas delas Mas eu gostaria de saber Como se deu essa Essa vontade Esse interesse De ingressar na carreira política Eu vou lhe ser muito sincero Eu sou uma pessoa inquieta A minha mulher A minha mulher Diz que quando eu tenho muito tempo Em algum projeto Ela começa a se preocupar Porque ela sabe Que eu estou à beira de outro Eu vou começar uma outra coisa É tanto que eu disse Olha, eu vou sair da igreja Eu vou aceitar o convite do meu pastor Eu vou sair da política Aí ela disse Saia mesmo, meu filho Se possível até renuncie Saia antes de terminar o mandato Minha mulher é louca Pra eu sair da política Eu disse Eu vou sair da política E eu vou ouvir o conselho do meu pastor Eu vou abrir uma igreja Ela disse Não, meu filho Fique na política Porque é muito mais difícil ser pastor É muito mais difícil Se o político enfrenta tudo o que enfrenta Vocês não imaginam o que é que um pastor enfrenta É uma coisa muito forte Só que Deus fortalece E o pastor Por mais que ele sofra críticas Por mais que ele sofra pressão Quando você lembra da palavra pastor Isso está ligado com Deus Quando você liga a sua televisão Que você vê um culto de uma igreja As pessoas podem até criticar Dizer que não concordam com os métodos Mas você lembra de Deus Mas quando você liga a sua televisão Que você vê o Congresso Nacional Você não lembra de Deus Não lembra de Deus Então, pra nós evangélicos que estamos ali É muito complicado Mas a minha maior dificuldade Não são as críticas Porque eu já me habituei a viver Nesse tipo de ambiente de crítica Desde o tempo só de igreja Pra mim o mais difícil É o fato de não conseguir representar O Evangelho e o povo ao mesmo tempo Como eu disse hoje aqui na pregação O povo é obstinado muitas vezes Às vezes o povo se deixa levar Pela maioria e grita, crucifica E grita, crucifica E atira pedras Eu não tenho Um rapaz me ligou E me disse Olha, um irmão Lázaro, o povo está revoltado Você tem que voltar assim Porque o povo está revoltado Eu disse, rapaz Eu já tenho 17 anos de cristão Eu não tenho mais essas revoltas Eu estou em paz Eu não carrego mais na minha alma Essa vontade De que as pessoas sofram Para que eu me sinta justificado O sofrimento de Jesus já me justificou Então, é muito difícil Quando você está no Congresso E aí você imagina E tem uma minoria, por exemplo Que são os terceirizados E eles precisam de uma regulação São mais de 20 milhões de brasileiros Que trabalham nesse regime E não tem nenhum respeito social Às vezes eles perdem férias Eles perdem décimo terceiro Às vezes as empresas Abrem falências E eles saem sem direito a nada Então, quando eu votei A favor da terceirização Que a comunidade Que o Brasil veio em cima E até a própria igreja Eu disse Mas o que é isso? O que eles estão pensando? Então, você fica Você fica sem saber O que está acontecendo Então, o evangélico na política Eu acho um pouco complicado Porque a política exige Uma frieza que eu não tenho Eu sou um homem de lágrimas Eu sou um homem de madrugadas De joelho Então, eu não sei apanhar E não chorar Eu não sei O povo está em cima de mim Atirando pedras E eu dizer Aleluia Estou em paz Eu não sei fazer isso Eu fico mal mesmo Eu fico mal Mas eu entendo como um chamado De Deus mesmo Para dar minha contribuição Mas eu particularmente No meu coração O que eu sinto É que eu nasci para o altar Eu gosto de louvar a Deus Eu gosto de pregar o evangelho E eu espero Eu espero mesmo Do fundo do meu coração E estou falando isso para você Com toda sinceridade Eu espero que a política Não tenha sido um equívoco Que eu cometi na minha vida Eu tenho orado Para que Deus me honre Como representante do povo de Deus Como coluna de fogo ali dentro Para votar contra os projetos do diabo Mas eu tenho pedido a Deus Que sempre confirme A minha permanência naquele lugar Por vontade dele Porque senão eu não suportaria Bom, para finalizar A gente sabe que você tem um trabalho Um centro de recuperação Então, como você veio desse mundo Sabe exatamente E não só o que a pessoa drogada passa Mas como também a família Principalmente os pais Eu queria que você deixasse um recado Para essas famílias Que tem sofrido hoje Com as condições de seus filhos Nas drogas Não só para a família Mas para as pessoas Que se encontram também Nessa situação de vício Que eu tenho certeza Que esse vídeo Pode alcançar muitas vidas Através do que você já viveu Através do seu testemunho Meu irmão Tenha esperança Você que está viciado Você que a luz de Deus Veio sobre a sua vida E você resolveu parar De usar drogas E não consegue sozinho Peça ajuda Procure um pastor Eu tenho certeza Que esse pastor Vai lhe direcionar Para um centro de recuperação Ou talvez aconteça Como aconteceu comigo Talvez você fique ali Na igreja Abrindo a igreja Fechando a igreja Orando pela manhã Orando pela tarde Servindo a Deus Entende? E você que é mãe Faça como a minha mãe fez A minha mãe ia para as esquinas Levar marmita A minha mãe me procurava Nas madrugadas A minha mãe levava roupas Para eu trocar Porque eu não tomava banho As pessoas diziam Ele não merece Ela disse Eu não estou fazendo isso Por ele merecer Ou por ele não merecer É por ele ser meu filho Esse é o sentimento de Deus O sentimento que estava No coração de minha mãe Quando eu estava drogado É o sentimento Que há no coração de Deus Deus quando abençoa O ser humano Não é porque o ser humano Merece Ou porque o ser humano Deixa de merecer É porque Deus ama o ser humano Então mãe Tenha esperança Não deixe de amar seu filho E peça ajuda E se a gente puder ajudar Conte comigo Amém Irmão, muito obrigado Deus abençoe Deus abençoe sua vida Sua família A bebezinha nova que chegou Eu vi as fotos no Instagram E o seu ministério Mais uma vez eu repito Foi um prazer tê-lo conosco Amém É isso aí pessoal Hoje ficamos por aqui Mas amanhã tem mais E não esqueça Deus é bom em todo tempo Em todo tempo Deus é bom A mão de Deus virá Tudo vai melhorar A solução já vem Levante pra lutar Vitória só tem pra quem vai pro pelejo Quem bate de frente Quem usa fé Oh 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 Legenda Adriana Zanotto